A Zebra e Camila A Zebra e Camila De Marissa Nunes e Oscar Vila A Zebra e Camila Era uma vez uma zebra chamada Camila. Camila andava sempre com os seus suspensórios. Um dia ela foi para a rua sem os seus suspensórios e um vento muito forte Tirou-lhe sete riscas. Camila estava muito triste. Ela tinha encontrado uma serpente e a serpente perguntou-lhe porque ela estava assim tão triste. E Camila explicou-lhe tudo. Então a serpente deu-lhe um anel. Depois ela encontrou um caracol e fez a mesma pergunta. E Camila respondeu-lhe. Então o caracol fez-lhe uma risca prateada na barriga. Depois ela encontrou um arcoíris que lhe fez a mesma pergunta. E Camila respondeu-lhe. Então o arcoíris fez-lhe uma risca azul na barriga. Depois encontrou-lhe uma aranha que lhe fez a mesma pergunta. E então a Camila respondeu. Então a aranha fez-lhe uma renda a Camila. Encontrou um grilho que lhe fez a mesma pergunta. Então o grilho deu-lhe a corda do seu grilho. Depois encontrou um grilho que lhe fez a mesma pergunta. E então o sismo fez-lhe um grilho para a Camila. Por fim chegou em casa e a mãe preocupada perguntou-lhe o que se passou. E Camila disse-lhe o que aconteceu. Então a mãe disse-lhe que ela já estava muito grande para usar suspensões. Então a mãe fez-lhe uma trança da crina e pôs-lhe na filha. Fim.